Estamos de volta para falar de um problema antigo, mas que dá muita dor de cabeça aos clientes. Nós sabemos que as empresas de telefonia celular são as campeãs em reclamação no Procon, né? Por isso é importante que as pessoas procurem o órgão para que os casos sejam aí resolvidos. Em Rio Preto vai ser realizado até o mutirão justamente para isso. Eliane mostra todas as contas de uma empresa de TV a cabo e de telefonia que chegaram na casa dela. Mesmo depois de cancelar por várias vezes, ela continuou recebendo as faturas. A última com data do dia 20 de julho veio no valor de mais de R$ 150. Desde dezembro que eu estou lutando até junho para eles cancelarem essa conta, tanto o telefone como a televisão. Revoltada e cansada de ligar para tentar uma solução, Eliane resolveu ir ao Procon de Rio Preto e abrir uma reclamação contra a empresa. Infelizmente é uma coisa que desgasta, você perde tempo, se desgasta de nervoso, coisas que não precisavam, que se podiam ter resolvido rapidinho, né? Segundo o Procon de Rio Preto, órgão de defesa do consumidor, em todo o ano passado, foram registradas 2.192 reclamações contra as cinco principais empresas de telecomunicações do país. Elas encabeçaram a lista de reclamações à frente de bancos e empresas de tecnologia. As pessoas normalmente recebem cobranças indevidas ou não conseguem cancelar seus contratos. Então a pessoa está em casa, recebe um boleto de uma cobrança que ela não sabe do que se trata, ela não consegue falar com a empresa e ela procura a gente aqui para estar ajudando ela. Nos seis primeiros meses, a situação não é diferente. Já são quase 1.300 reclamações de consumidores descontentes, juntando as cinco empresas de telecomunicações. A situação não é diferente em outros municípios. Segundo o Procon, em todo o estado de São Paulo, as operadoras de telefonia celular ocuparam o topo do ranking de reclamações em 2016. Além das empresas de telefonia, aparecem entre os dez primeiros colocados serviços de TV por assinatura, bancos e lojas online. O diretor do Procon de Rio Preto diz que é importante que quem se sentir lesado procure o órgão. A taxa de casos resolvidos passa de 80%. Nosso índice é muito alto de aprovação e mesmo dos que não conseguimos resolver, a gente marca uma audiência, chama um responsável aqui para poder estar resolvendo. Por conta deste grande número de reclamações, o Procon de Rio Preto, em parceria com o grupo de telecomunicações NET, Claro, Embratel, vai realizar um mutirão de atendimentos na próxima sexta-feira na sede do órgão. Os atendimentos serão realizados por representantes do grupo de telecomunicações e contará com o auxílio de agentes do Procon. O horário dos atendimentos será das nove da manhã às quatro horas da tarde na sede do órgão, que fica na rua Silva Jardim, número 3122, no centro de Rio Preto.